Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e as gata preparou o coquetel E me jogaram na pica Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Luriana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Fiquei doidão, com uma bomba de mirito e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Que agora envenenado meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido O abração, a galera da Bezerra, Malves e Eletro Fala o meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Doido, 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 doido Balança, balança, balança Forro Boys Forro Boys É de Brasília para o Mundoura Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Fizer envolvente ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão metendo dança No som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão metendo dança No som do paredão ela se joga I, tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I, too, I, don't align We're beautiful like diamonds in the sky Sucessão! Forroboys! As quatro coisas melhores do mundo Não faça de três É forró e mulher Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Fiz reto envolvente ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão metendo dança No som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão metendo dança No som do paredão ela se joga Shine bright, tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so I lie We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like diamonds Shine bright like diamonds Shining bright like a diamond Beautiful, like a diamond in the dark Shining bright like a diamond Shining bright like a diamond Beautiful, like a diamond in the dark Shining bright like a diamond Aô, Goiânia! É, Jurnoelo! Segura para cá, tu! O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 Oh Pegue nóis e na rede social Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente De paixão e desengano Estou ficando doente Sua tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver a gente Já estou ficando Quai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Ó vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E ai, noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos Longe dos carinhos Longe dos carinhos Longe dos carinhos Preciso dos carinhos Preciso dos carinhos Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Em nome de chama Produções Só olhos Produções Segue, leve-se, olha o patrão Balança, balança, balança Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Pó, pó, pó Que virada Eu sei que fui bruto Deixei meu orto Toma conta de mim Mas não quero mais errar Sei que está magoada Em seu coração Eu feri Te peço Só mais uma vez Pra me perdoar Sem você eu não vivo Vai ser tudo diferente Não desliga Não desliga agora Escuta o meu pedido Quero ouvir Fica comigo Fica comigo Deixa eu ser seu abrigo Porque eu te amo Me perdoa paixão Ter mais uma chance Pro meu coração Fica comigo Deixa eu ser seu abrigo Deixa eu ser seu abrigo Porque eu te amo Me perdoa paixão Dê mais uma chance Pro meu coração Oh 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 Te peço só mais uma vez Pra me perdoar, cara Sem você eu não vivo Vai ser tudo diferente Não desliga a cor Escute ao meu pedido Fica comigo Deixa eu ser seu abrigo Porque eu te amo Me perdoa, paixão Dê mais uma chance pro meu coração Fica comigo Deixa eu ser seu abrigo Porque eu te amo Me perdoa, paixão Dê mais uma chance pro meu coração Oh, oh, oh Ei, ei, ei É forro bons Pra vocês Daquele jeito Fui Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu E ninguém não viu Não viu, não viu, não viu Não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos na casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos na casa dentro E paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bonitinha Nós beijamos na cozinha Despedido meu benzinho A janela fechou Fui embora chorado Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Fui embora chorado Meu amor chorou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou demais Meu bem chorou Abração, meu amigo Dona, lança, rota Vem, trão automotivo É diferente dos iguais Chicota, chicota Alô galera Alô galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um paieiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pra discutir o forrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Lene Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Batei a bota no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró Curto um paieiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pra discutir o forrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Oh, 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 oh Oh, 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 oh What's up? Lady, don't hurt me Don't hurt me No more What's up? Lady, don't hurt me Don't hurt me No more Forro Boys Falando de amor Forro Boys Pra tocar seu coração Deberia ter feito diferente Ter pensado mais em você na gente Mas o orgulho me subiu a cabeça Que besteira eu fiz Quando te pedi pra que me esqueça Agora eu tô querendo voltar Prometo Vou mudar Se o seu coração for me bater Pode voltar, tô esperando você Coração bandido Que te fez sofrer e agora sofre Coração bandido Que não te deu valor e por isso te perdeu Forro Boys ao vivo Oh 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 E o seu coração por mim bater Pode voltar, tô esperando você Coração bandido, esse meu Que te fez sofrer e agora sofre Coração bandido, esse meu Que não te deu valor e por isso te perdeu Coração bandido, esse meu Que te fez sofrer e agora sofre Coração bandido, esse meu Que não te deu valor e por isso te perdeu Falando de amor Uma voz É pra tocar seu coração É Jui no Melo de novo E esse menino tem futuro Bora dança porrô Bora dança porrô Jui no Melo é piseiro Bora dança porrô Bora dança porrô Bora dança porrô Chama as comitivas Bora dança porrô Bora dança porrô Junho Melo é piseiro Bora dança porrô Bora dança porrô Bora dança porrô Bora dança porrô Chama as comitivas Bora dança porrô Junho Melo é piseiro As comitivas é também Aonde a gente chega Não sobra pra ninguém Solta o som no paredão A galera tá dança porrô A galera tá dançando Jui no Melo é quem canta E o pau tá torando Bora dança porrô Bora dança porrô Junho Melo é piseiro Bora dança porrô Bora dança porrô Bora dança porrô Chama as comitivas Bora dança porrô Bora dança porrô Esse solinho vai ficar no seu juiz Gino Melo é piseiro As comitivas é também Aonde a gente chega Não sobra pra ninguém Solta o som no paredão A galera tá dança porrô A galera tá dançando Junho Melo é quem canta E o pau tá torando Bora dança porrô Bora dança porrô Junho Melo é piseiro Bora dança porrô 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 Junho Melo é piseiro Bora dança porrô Bora dança porrô Bora dança porrô Só vai pra galera lá de Cabalcante Lá de Teresina de Goiás Cidade do nosso patrão Regão Xandão É apaixonada demais menino E é sucesso E vem Bora dança porrô Vai vai É quem é mexeu Vai Respeita a empresa bebê Segue lá em cima vem Que vem Joga na tela vai Arriba prazer O som que faz a diferença Ei amor, vamos conversar Vou precisando te falar E outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Vem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Esfaz as balas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessas horas Que o homem chora E por favor me escute Não destrua O nosso lado Chama Chama aquela Pá 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 Com essa ignorância, temos nossos filhos pra criar Recebendo o que vai dizer É mais fácil perdoar do que me condenar Esfaz as falas, a casa é nossa Por Nossa Senhora, que eu estava ali no bar É nessa hora que o homem chora Por favor, me escute Esfaz as falas, a casa é nossa Por Nossa Senhora, que eu estava ali no bar É nessa hora que o homem chora E por favor, me escute Não destrua o nosso lar Oh, meu menino Alô, de mim, irmãs Eu conheço mulher feia Pelo jeito dela andar É quebra pra lá, é quebra pra cá Sobra muito calcanhar O chassi tá meio torto É mal de funilaria Além disso, é ciumenta Briga quase todo dia Sapateia Olha o cabelo que ela não penteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a peia Sapateia, mulher feia Olha o cabelo que ela não penteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a peia Sapateia, mulher feia Eu conheço mulher feia Pelo jeito dela andar É queba pra lá, é queba pra cá Sobra muito calcanhar O chassê tá meio torto É mal de funilaria Além disso é ciumenta Briga quase todo dia Olha o cabelo que ela não pinteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a feia Sapateia, mulher feia Olha o cabelo que ela não pinteia Sapateia, mulher feia Olha o joelho furando a meia Sapateia, mulher feia Olha o marido chegando a feia Sapateia, mulher feia As mulheres a todas linda As mulheres a todas linda Segura vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô O véio se desmantela na cintura da novinha Ela rebola, fazendo gracinha O véio vai à loucura, ela desce até o chão Ele batendo palma, com chapéu na mão Com bota de vaqueiro ele bate o pé Eita que mulherão, que delícia de mulher Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Aí, vai! Cuidado vovô, viu? Ó a gele aí Segura, é de até classe Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô O véio se desmantela na cintura da novinha Ela rebola, fazendo gracinha O véio vai à loucura, ela desce até o chão Ele batendo palma, com o chapéu na mão Com bota de vaqueira, ele bate o pé Eita que mulherão, que delícia de mulher Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô Chega pra cá galera que o piseiro começou Fly vovô, fly vovô É Júlio Melo Olha que novinha